Fala pessoal! Ela foi reconhecida no palco do Oscar em Hollywood como uma das maiores líderes de venda direta e multinível do Brasil. Ocupou o posto de top líder em todas as empresas pelas quais vestiu a camisa nos últimos 10 anos. Conquistou não apenas um, mas dois dos famosos carros rosas da Mary Kay. Além de várias viagens para destinos como Europa, Miami, Bariloche e muitos outros lugares paradisíacos. E mais que isso, conquistam uma verdadeira legião de fãs por onde passa. Com seu carisma garra, uma liderança servidora rara de se ver no nosso mercado. E agora, Jaqueline Gandra tomou a decisão de levar toda a sua força extraordinária para a Biogênica. A empresa de tecnologia que está ganhando destaque com sua proposta de nutrição personalizada. Seus suplementos do futuro, um serviço próprio de telemedicina e diversas ferramentas para desenvolver o multinível online. Segundo Jaquie Gandra, o que mais a atraiu na Biogênica foi ter encontrado uma empresa moderna e totalmente pronta para desenvolver um grande trabalho. Considerando desde a qualidade dos produtos até a tecnologia de ponta desenvolvida para os consultores venderem, recrutarem e acompanharem da tela do celular. Veja o que essa gigante disse nessa entrevista que o News obteve com o gestor de rede da Biogênica, Henrique Albuquerque. E falando especificamente da Biogênica, se você pudesse botar o que chamou a atenção, se foi o escritório virtual, os produtos, a marca, a aceitação, o plano de negócios. O que que de fato fez o seu olho brilhar? Aquele, pô, gostei disso aqui, vou me conectar. Então, eu recebi o convite para conhecer a Biogênica há um tempo atrás, né? Então, eu praticamente vi a Biogênica nascendo, vi o cuidado com que as pessoas tiveram, com a construção, primeiro, assim, não só da estrutura física, mas essa questão do escritório virtual, que para mim é um ponto, assim, crucial no desenvolvimento de marketing de rede, porque, principalmente para a gente que é liderança, a gente precisa acompanhar a nossa equipe e ter um acompanhamento de forma profissional, de forma que você consiga mostrar ali para o empreendedor onde que ele está, o que que ele precisa fazer e tudo isso a gente precisa ter, realmente, um sistema que seja, né? A altura, né? A altura. E eu fiquei impactada com tudo, assim, quando, alguns meses depois, você me convidou, eu vim aqui, né? Tendo grandes amigos também no corporativo, na gestão, e quando eu vi, assim, o cuidado da embalagem do produto, são nos detalhes, né? E são nos detalhes que a gente vê a diferença e o cuidado com aquilo ali que está sendo construído. É uma experiência diferente, né? A gente já passou por muita companhia, já recebeu muito convite, quem vem para a Biogênica percebe justamente isso, esse cuidado e essa diferença, é uma experiência totalmente diferente. Então, as pessoas estão percebendo isso e está sendo muito simples trazer novas pessoas para conhecerem, porque depois que elas conhecem, naturalmente, tem esse encantamento, isso é muito bacana. O Alicerce está muito bem... Muito bem estruturado, né? A chegada de Jaqueline Gandra e de outros top líderes que anunciaremos em breve, dá ainda mais consistência ao crescimento da Biogênica, que fez seu lançamento oficial neste mês de fevereiro, em um grande evento no Hotel Renaissance, após 150 dias de pré-marketing. É, pessoal, a Biogênica vem forte para construir uma grande história e brigar pelo posto de empresa-revelação neste ano de 2022. E logo voltaremos com mais novidades da Biogênica e de outras empresas que também se destacam no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!